Olá amigos e irmãos em Cristo, meu nome é Cleoma Nascimento, sou uma das linguistas responsáveis pela composição da Bíblia de Estudos Legado e gostaria de compartilhar aqui algumas reflexões e informações a respeito do processo de mais de 3 anos, desde a concepção do projeto até a sua conclusão. Uma pergunta pode surgir quanto à exigência de que pessoas com formação acadêmica estejam atuando em um projeto dessa grandeza. Primeiro e mais importante ponto a ser destacado, ninguém na face dessa terra é capaz de trabalhar para Deus, nem competente o suficiente para ser usado por Deus. O que nós nos dispusemos a fazer pela causa do Senhor e se Ele achar por bem nos usar, é por pura misericórdia do Pai. Não existe título ou formação acadêmica que nos habilite para fazer uma obra que o Senhor Deus, olhe e diga o seguinte, que trabalho feito com excelência? Em outras palavras, irmãos, qualquer trabalho que seja feito, quer por mestres ou doutores, se não for a misericórdia de Deus abençoando e capacitando, nenhum trabalho será bem feito. Segundo ponto, a confiabilidade da tradução dos textos do Espírito de profecia nos rodapés. Importante destacar que o texto bíblico é de exclusiva responsabilidade da BV Books. Nós não traduzimos nenhuma palavra do texto bíblico. A tradução dos textos inspirados presentes nos rodapés foi feita por, em média, 15 profissionais competentes e todos os textos foram revisados por uma equipe de profissionais igualmente competentes. Primeiramente, foi empreendida a revisão da tradução e, posteriormente, uma segunda e terceira revisão da norma culta da língua portuguesa. Um terceiro ponto, essa é uma publicação jovem, portanto, não reivindicamos infalibilidade. Pode ser que nos textos de rodapé possam ser encontrados, termos que careçam de ajustes, o que é comum em qualquer publicação de peso. Mas, certamente, a cada edição, tais possíveis falhas serão resolvidas até que tenhamos um texto perfeito. Quarto ponto, essa obra era uma necessidade na língua portuguesa. Muitos leitores não possuem um bom entendimento dos textos bíblicos e nem tampouco têm acesso aos textos da serva do Senhor. Logo, ter uma Bíblia em que as referências estão organizadas de modo a ampliar o entendimento da verdade torna essa obra um alimento extremamente nutritivo para todos os leitores, principalmente dos tempos em que vivemos. Irmãos, eu não aprecio tratar de títulos acadêmicos, mas eu vou compartilhar um pouco da minha formação, porque eu fui uma das pessoas que assinou esse projeto. Eu sou formada em Letras, habilitação português e inglês pela Universidade da Amazônia, no meu estado, Estado do Pará. Eu sou especialista em língua inglesa pela PUC de Minas Gerais. Sou mestre em Linguística pela Universidade Federal do Pará. Sou professora há 28 anos, tradutora e revisora há 22 anos. E sou também certificada pela Universidade de Cambridge. Todos os certificados da Universidade de Cambridge, eu sou certificada. E ter podido usar esses parcos talentos dados pelo Criador para contribuir com esta Bíblia não tem preço. A cada texto inspirado que li e revisei, meu coração se constrangia e fui levada a um relacionamento de mais dependência e de mais contrição junto ao meu Senhor. Essa, certamente, será a última Bíblia que eu terei até meu Salvador repornar. E tenho convicção de que serão todos abençoados com esta obra. Maranata, irmãos! 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 Amém. Amém.